Tá doente? Louve, tá sofrendo? Louve, tá difícil? Louve, esse é o segredo pra vencer Tá chorando? Louve, tá na prova? Louve, não desiste? Louve, Louve que Deus vai fazer Maravilhoso, Deus tremendo, justo e santo, libertador Na sua presença já estou sentindo que todo ambiente está invadindo Eu não vou parar de o exaltar, eu não vou parar de glorificar Eu não vou parar, pois sei que o segredo da vitória é adorar Oh Jesus, eu aprendi!